Música Desde 2004, uma resolução da mesa diretora da Assembleia Legislativa determina que as transmissões da TVA, emissora do Parlamento Catarinense, tenham intérprete de libras, a língua brasileira de sinais. Quem acompanha as sessões ordinárias dos deputados, entre outras atividades da Assembleia, já percebeu que esses profissionais estão presentes. É uma grande conquista já, né, aonde a gente chegou. Onde a comunidade surda está inserida. Mas ainda falta, né, falta em algumas situações, né, o surdo ainda está inserido, né. O surdo não só se interessa pelas causas da deficiência dele, né, ele se interessa pelas causas da cultura, pelas causas do esporte, pelas causas de várias coisas, né. Cada pessoa individual tem os seus interesses, né. A Beatriz trabalha como intérprete de libras há quase quatro anos na Assembleia. Ela fala do que despertou o interesse pela profissão. Deve ter uns 10, 15 anos, eu tinha amigos que eram surdos e eu comecei a me interessar pela causa deles, né. Então, eles começaram a me ensinar. Com o tempo eu pude fazer um curso bem rapidamente, né, e bem básico. Porém, eu vi a necessidade, né, de estar mais inserida e me qualificar mais para esse trabalho. Então, eu comecei a fazer faculdade, né, para poder, de letras livres, né, para ter uma qualificação melhor, né, para ajudar. A inclusão dos surdos na sociedade continua um grande desafio, mesmo em 2022. Uma alteração na lei de diretrizes da educação, feita no ano passado, busca mudar este cenário, para que a língua de sinais seja inserida na sociedade em geral. Incluindo a educação bilíngue. Com isso, a tendência é que as escolas passem a oferecer libras. Várias já oferecem, né, oferecem libras para todos os alunos, né, especialmente as escolas que têm alunos surdos. O trabalho da pesquisadora Ronice de Quadros, na Universidade Federal de Santa Catarina, busca inserir a libras como patrimônio linguístico do Brasil. É uma lei, na verdade, do Ministério da Cultura, para tentar identificar todas, mapear todas as línguas brasileiras que existem no Brasil. A Janine, que nasceu sem poder ouvir, mostra como se interessou em contribuir com a Associação dos Surdos da Grande Florianópolis, entidade na qual atua há 15 anos. Fiquei muito admirado com a comunidade surda, não com a cultura, com a identidade, com tudo que está ao meu redor. E aí eu senti que isso me representava. Então, com esse contato com os surdos, com vários amigos, foi crescendo. E eu queria saber mais o que era essa identidade, esse apoio. E aí eu aceitei fazer parte da associação. E é na união de esforços de muitas pessoas ao longo dos anos que a comunidade de surdos se insere na sociedade, no registro deste 26 de setembro, Dia Nacional do Surdo.